Bom dia, crianças! A aula de ontem foi sobre os numerais, né? Nós aprendemos a contar até 5 e hoje nós vamos fazer o traçado dos números. E nós vamos começar com o número 0. O 0, o traçado do 0, começa de cima para baixo. Olha, fazendo a voltinha, de cima para baixo. E agora, depois do 0, que número que vem? É o número 1. Olha, sobe, desce e corta. Muito bem. Número 2. Faz uma voltinha, olha. Faz uma voltinha, sobe e desce. Muito bem. Número 3. Que jeito que a gente faz o número 3? Olha, uma barriguinha e mais uma barriguinha, duas barriguinhas, olha. Duas barriguinhas, número 3. E o número 4. De cima para baixo, ó. Desce, vai para o lado. Sobe e desce. Parabéns. Número? Número 5. Olha aqui, ó. Vamos para o lado. Descemos e fazemos a barriguinha, olha. Muito bem. E aí? Aplausos para vocês. Aposto que vocês já sabem fazer o traçado dos números. Estão aprendendo, né? Com certeza. Um beijo, meus amores. Bom dia, crianças. Ontem nós aprendemos a contar os numerais de 0 a 5, né? Hoje nós vamos aprender a escrevê-los de 0 a 5 também. E nós vamos fazer numa caixa sensorial. Vamos começar pelo 0. Olha, começa de cima, o 0 de cima para baixo. É bem fácil. Um, sobe e desce. Ó, o número 2. Faz uma voltinha, sobe e desce. Número 3. Duas barriguinhas, ó. Uma, duas. Número 4. Fácil, ó. Desce para o lado. Sobe e desce. Número 5, ó. Para o lado, desce e faz uma barriguinha também. Vamos lá? Vamos para a caixa sensorial. Vamos começar pelo número 0, né? Sempre começando de cima para baixo. Olha lá, de cima para baixo, olha. É uma bolinha que se faz, é o número 0. É bem fácil, né? De cima para baixo. Olha lá. E agora, crianças, que número que vem? É o número 1. É aquele que sobe e desce. Bem fácil. Vamos lá? Sobe, desce. Muito bem. Mais uma vez? Sobe e desce. Parabéns. Ó, o número 2. É bem fácil também o número 2, ó. Vamos lá? Olha, faz uma voltinha, sobe e desce. Faz uma voltinha, sobe e desce. Muito bem, crianças. E agora, que número que é esse, meus amores? Vamos lá? É o número das duas barriguinhas, né? É o número 3. Olha, uma barriguinha, duas barriguinhas. Uma barriguinha, duas barriguinhas. Número 4. Começa de cima para baixo. Sempre de cima para baixo. Vamos lá fazer o 4, ó. De cima para baixo. Para o lado, sobe e desce. Olha. De cima, vai para o lado, sobe e desce. Bem fácil, né? Começa de cima, desce para o lado, sobe e desce. Ó o número 5. Ó o número 5 também, olha. Vamos lá, ó. Vem do lado, desce e faz a barriguinha. Olha. Vem para o lado, desce e faz a barriguinha. Muito bem. Eu tenho certeza que vocês estão aprendendo os numerais. Beijos. Fiquem com Deus. Tenham bom dia, crianças. Fiquem com Deus.